Vamos falar sobre a cebola. E olha, a região nordeste do estado de São Paulo é responsável por grande parte da produção de cebola no estado. Mas por lá os produtores estão indo além. Prova disso é que eles vão começar a colher a primeira safra de uma variedade de cebola que não faz chorar durante o preparo de alimentos. Essa nova variedade, melhorada geneticamente, que ganhou o nome de dulciana por ser mais doce que a cebola comum, vai chegar ao mercado nas próximas semanas. E olha só que maravilha. O cheiro não é tão forte e ao ser cortada os olhos não ardem e nem lacrimejam. O sabor é mais suave e também não há ardência na boca, mesmo comendo crua. E para falar mais sobre essa novidade, nós vamos conversar por telefone com um dos produtores que tem uma grande área. Ele tem uma área de 7 hectares, sendo 5 então para essa nova variedade, melhorada geneticamente, a dulciana. Nós vamos falar com o produtor rural, o Jean Sequinato. Ele vai começar a colher nas próximas semanas. Bom dia, Jean. Satisfação falar com você e com toda a região nordeste do estado de São Paulo. É Porto Ferreira, o município. A gente tem a satisfação e a gente quer saber, principalmente, como vem sendo essa experiência, Jean? Essa cebola é diferenciada mesmo? Conta para a gente. Bom dia, Elane. Tudo bom? Elane, apostamos na dulciana pelo motivo dela apresentar uma resistência maior de doenças e pragas. Como a cebola é uma cultura muito difícil de cultivar, quanto melhor a tecnologia para ajudar a gente a controlar doenças e pragas, melhor. E pelo produto final também, que tem essa característica de ser mais doce, não ter ardência, que não faz chorar, no caso. Em questão de diferença entre outras espécies, diferenças físicas, assim, não tem muito. É bem parecida com as outras cebolas. O que muda, a diferença gritante, no caso, é a parte de ela não ter o ácido pirúvico, que é dela ser mais doce. E olha, você também acredita que essa variedade, a dulciana, vai trazer mais vantagens do que as variedades tradicionais? Qual que é a sua expectativa, Jean, e os demais produtores da sua região? E com isso, acabamos acreditando que, por ela ter essa vantagem de ser mais doce, de não ter esse ácido que faz chorar, pode aumentar a expectativa de consumo em pessoas que não gostam de cebola por ela ser ardida, por ter aquele gosto forte. E a dulciana não apresenta isso. Então, a nossa esperança é que o consumo aumente e que essa característica agrega ao valor final, né? Podemos ter uma condição boa na venda de cebola, porque o preço hoje está muito barato, não dá nem para pagar o custo. E é isso, Eliane. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço para quem está assistindo aí. Tchau, obrigado. Tá certo, eu que agradeço por você ter atendido a nossa equipe, já a primeira colhendo, então, essa primeira safra da cebola que não faz chorar, melhorada geneticamente, bastante interessante. Muito obrigada, Jean Sequinato, ele que é de Porto Ferreira, região nordeste do estado de São Paulo. Sucesso aí nessa nova variedade.